E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Dante, e neste vídeo eu vou dar continuidade a nossa gameplay do Devil May Cry. Isso aí, esse jogo muito da hora. Eu vou clicar aqui em iniciar missão e vamos lá. Deixa eu terminar aqui com esse tiozinho falando para a gente ajudar ele, né? Vamos caçar o olho do tio. Aqui! You Flying Bastards! Come! Go! Go! Follow them! Find their nest! O que é isso? Vamos lá, vamos lá! Aqui tem um Berenites que a gente não consegue usar, eu não consigo pegar né, porque eu já tenho todos ali. Aí você está! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Tá, eu prefiro uma achada. Soca! Na dúvida é só tacar eles lá e... Ué, assim não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Boa! Passamos esse pedacinho, que não foi dificilinho. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Tem um Berencobengo aqui. Tem um pneuzito aqui. 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 Parece que eu não estou pegando isso, tá no máximo? Só pega a chave, meu filho. Ó. Mais uma chave, meu filho. Não, pensando bem, foi até bom não ter pegado todos os perfeitos, porque... Agora a gente consegue pegar eles. E eu não ia lembrar aonde que eles estavam, e eu não sei como tirar do outro lado aqui não, velho. Aqui foi onde que eu peguei a chave, então vamos lá. Vou falar... Vou correr. Vou pra cá. Aqui eu estou apertando o cenário. O que parece ser master dos euvios? Oxe, calma, é filho. Onde você vai? O Ninho O Ninho Chegamos no Ninho E agora que estamos no Ninho Vamos fazer o que? Que blackfish Por que eu estou fazendo isso para um velho daemônio? Oh sim, é por isso Deus, você deve ser o Eu Que isso Um combate Vocês malditos Um combate Um combate Um combate Vai Um combate Um combate Um combate Um combate change Porra! Estou correndo fora do bairro! Isso foi uma luta muito boa. Mas como eu vou voltar? Eita, eu já acho fácil de apoiar não, filho. Sempre que a gente matar um para o outro, nossa, ele fica meio bravo por um tempo. Eu fazia alguma coisa aqui para pegar mais nota, mas eu não lembro. Como é que era? Dá para fazer um combinho mó legal. Que triste, eu estou ficando ruim no meu jogo predileco antes desse, né? Talvez eu vou fazer uma... uma gameplay do Deathly Cry 3, né? Pô, vamos ver se eu vou ter um fácil de jogar ele de novo. Vamos lá, vamos correr aqui, bonitinho. Ah, gordão, gordão, gordão. Vamos lá, cara, velho. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Falhou. Tchau. Tchau, 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 tchau.